E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Então é nesse flow que eu vou te mostrar. Sabe que nessa você não vai impactar. Não tô ficando louco, jogo da água e do fogo. Mas se o fogo é muito quente, ele vai te evaporar. Cê não entende o que eu vou fazendo. Eu vou desenvolvendo a guima, eu vou trazendo. Sabe que cena agiliza. Na verdade, Brenoza que conquista. Peita da sua up na corrida. Cê não vai suar na pista. Tudo bem, só que... Essa humildade é até porque, mano... Grande flow de Detroit. Te bate na modalidade porque você não entende aqui na palhinha. Sério, você tá usando rima minha. Conhecido até como o rei do trite. Vai aprimar pra mim e conhecer a nova rainha. Vai a nova rainha. Mas calma que eu já vou rimar no calma, eu tô na rinha. Cê não entendeu, hoje cê tomou no cu. É a rainha do Tchulala contra meu Exante Tchulantchul. Exante Tchulantchul, por que vai vez a um? Até porque, meu mano, aqui nesse cardume, você é o Tchulantchul, mas eu que lanço perfume. Não, não, o perfume lança. Mas calma que eu já rima, agora eu tenho a esperança. Minha modalidade agora cê vai perder a linha. Você tá espancando a moda, eu espanco o MC Modinha. Essa rima foi aquela rima que o magrão tava mandando contra o Jaya. Essa aqui é a rua que é espancar a Levis, quem usa uma rima sua. Essa rima é minha, cê não entendeu? Tô usando rima minha, cê usando flow que é meu. Qual que é? Cê se fodeu. Eu já vou fazendo, então, minha. Rá, cê se fodeu. Rá, cê se fodeu. Essa aqui é a Cica 3. Primeiramente, meu parceiro. Não, só Matisse, até porque cê sabe que... Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal. E meu solo HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Só que não encaixa não, pode falar. Faltou um jogador, ele parou de rimar. Já você é meu parceiro, é um vagabundo. Eu imito o tubarão e tu imita todo mundo. Desse improvisando, tá aqui. O Rafa Morena falsificando. Pode crer, vai se foder. A tabandona é bem mais traça que você. Sai, sai, não pisa, não não quer. Tô que mano agora, você é o mané. Falou até que eu sou o Rafa. Esse é o procedendo. Vou dar um tiro na sua voz, vou dar tiro em você. E aí, da hora. Vamos chegar tranquilo, trocando rima. Quero ver o que você fala. Além de sentar e jogar na cara. As batalhas que você ganha, eu emprego pra outros caras. Eu vim pra comprar mesmo, pra peitar piracha o Sara. Mano, eu vim aqui. Que nem a MC, mano. O que você fala, cara? Só que eu não aceito a vitória alheia, meu mano. Porque contra mim você dá falha. Eu sinto o momento, porque eu vivo o momento. E ganho de você no momento, aqui na batalha. Pra que eu vou falar dos outros, uma grão da turma. Pra perceber? Eu vou falar que eu ganhei, quando acabar de você. Então primeiro você vence. E depois você já fala. Por enquanto, mano. Eu tô vendo que você não tá conseguindo encaixar na batalha. A batida não dá falha. Se você fala e você não faz, eles cobram. Se você fala, mano. Não tem a rima. Você é massa e virou essa manobra. Mano, você travou. Não rimou. É por isso que eu sigo sagaz. Pode cobrar do MC. Que eu sei que ele vai rimar mais. Tá falando mesmo, meu mano. Eu não sei tua ação. Então pode vá. Tu acha que com essa rima manjada fora do minto e tu vai me ganhar? Com certeza eu ganho. Porque as suas também não vejo que é nada disso. Pra mim, mano. Você tá falando e tá faltando com o seu compromisso. Porque sua rima é bem açoada. Você precisa até ter uma ajuda. Olhou na cara, zoou minha lata. Já viu sua cara que é de petaruga? Eu não falei. Em que momento eu falei da tua aparência? Meu mano, respeita que eu tô no clima. Só que o que eu não deu de cara, eu vim compensar com rima. Você tá entendendo? No instrumental tu pode se achar bonito. Mas hoje tu rimou mal. Bonito eu não sou, mas eu chego tranquilo. Mostrando por você que eu completo com o resto. Aquilo que você não tem de rima, você completa. Só com o seu gesto. Deixa ele se entender o que você fala. Tô tranquilo daqui, nó já se joga. Porque se é fraco, o bagulho é como. Viva a madeira de frente, foi moral. Ele falou que eu completo com o gesto. Eu faço com rima na situação. Porque eu que venço até fazer não limpa. Vai ser um a zero, já vou estrear com a mão. Você acha que é bravo aliado. Só que encontro o papai, veio despreparado. E aquela salva de palmas, mano? E aquela salva... Com a gente cheia, com a rima na aldeia. Eu vou fazendo aquilo que você não faz. Eu vou exercendo. Sua camisa tá de time, lá na periferia. E na sua frente o atacante, que não erra a pontaria. Demorou você ao atacante, mas ficou em choque. Agora eu vou testar se é do time do hip hop. Não vai arrumar nada, você é uma piada. O atacante vai bater na massa, a defesa tá armada. A defesa tá armada, mas ela tá furada. Por isso que a zaga só joga a raio trancada. Eu sou Real Madrid, quando eu tô na rima. Da trancada tá aberto, não importa, eu vou pra cima. Não importa, vai pra cima. E vou deixar a rima rara. E quando você puxar, você vai tomar pica na cara. Pode dar pica na cara. Isso pode ser. Esse cara aqui, é sem o de fazer. Quer pica na minha cara? Pode ser. Porque ele quer fazer com o pé, nunca falava, não pode fazer. Aí, aí. Como assim com as palavras eu não sou capaz de fazer? Eu só respondi o que você veio me dizer. Vai tomar o pé sim, porque a disciplina só lutou a cabeçada. Que ela tá ocupada fazendo rima. Só rima rara que eu mando na tua cara. Porque quando eu improviso, eu prossigo no movimento. Falou, linda pesada, que infelizmente tu nunca ousaste. A força do teu pensamento. Mano, eu prossigo, sempre pra mover. Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, freestyle e improviso. E com a minha fé grande, eu aprendi a mover montanha. Ô, amigão, eu falei isso pra sua dupla. E esse papo agora você vem, mantém. Pode vir na minha, que eu vou bater na sua cara. E você não vai arrumar nada, que eu não prendo pra ninguém. Eu nem tinha falado que eu ia bater em você. Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem. Eu tinha falado que ia dar bica neles. E se a carabuza serviu, o boot vai servir também. Ele falou que mandou rimas pra minha dupla. E eu vou sentir também. Olha mano, que bagulho doido. Mas se tu atacar minha dupla, tu também vai me atacar. E a dor que ele sentir, vou fazer tu sentir o dobro. É por isso que na minha frente, mano, eu tenho mané. Cada um monte de sandália, só que meu pé já deixada. Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé. Mas você acha que cê rica? Tá ligado meu parceiro, que você não sustenta o que cê fala. Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne. E você pulasse na bala, pra mim já não vai arrumar nada. Porque quando você acha que você é ouro, a gente garimpa. Você fala que a dor dele é sua. Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa. A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue. É por isso que eu tô corrompido. Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara. Que é melhor morrer por um inimigo, vai matar um inimigo. Mano, dá bala no besteira. Olha o que se lhe fala da situação. Se tu saís ali e alguém desce o tiro. Tu não ia tentar salvar a vida de magrão. Eu falaria a vida do magrão. Tá ligado, truta, que eu já sou underground. E pra mim você é uma fraude. Eu já pulso a bando, a vida dele. Tô aqui no terceiro round. Então pega, cê pega o saco. Eu só dou papo reto. Eu já sou perigo, eu sou pusão. E aí, eu já pulo pra na casa. Coliseu, coliseu. Que ele fique, que ele fique. Ó, Prado, você quer bater de frente. Mas eu te mostro que cê não é saca. Tá se achando íntima. Vou lanchar no pacote porque cê ganhou dois. Espaque tá pra provar que três é demais. Não é mal. Quando eu mando a rima. Olha, na moral, meu mano, eu te mato na improvisada. Mostra o que não está no espate. Te desbancar com a tua camiseta de quebrada. Tá tranquilo, meu parceiro. Que o bagulho é muito louco. Vou fazer na rima e agora eu sei. Eu ainda me hypei. Eu ainda me estourei. E já me comédia na minha cara falando do que eu ganhei. Tio, sem vontade de jão. Tá ligado que eu vou ter que explicar. Aproveita que hoje cê foi enxalado. Tenta vir de frente com o prado. E tenta a sua primeira conquista. Ai, na moral, eu não falei do que cê ganhou. Por isso nessa batalha cê se fudeu. Esquece não, ninguém vai falar do que cê ganhou. Depois de que eu te amassar, geral, vai se falando do que cê perdeu. Quando eu faço rica, eu roubo por aqui, meu mano. Olha que você não foi competente. Pode vir bater de frente, mas mano, desse jeito, mano. Eu te garanto que cê vai perder bastante. Tá ligado que eu te bato porque eu sou cc. Isso aconteceu e eu vou fazendo aqui de R.A.P. Por enquanto eles falam que eu ganhei. Vão falar que nós perdeu. Mas eles são muito importantes como você. São insignificantes que nem as fazem que cê fica falando. Chão, pode vir na minha, mas se cê mostrar eu sigo capotando. É, sério, cê tá encapotando porque eu se atropeleiro. Mano, eu te mostro a rima, dá o zoom. Cê falou que ninguém é importante. Mesmo não sendo importante, o pai ele me importa com cada um. Já não? Quando eu faço rica, eu roubo por aqui, meu mano. Mostra pra você, eu tô de jangada. Não quer que minha rima é afundada. Afinal de contas, eu vejo o olho no brilho da minha quebrada. Cê tentou me corrigir quando eu falei que você era insignificante. Mas cê sabe que eu vou além. Tá ligado que o bagulho é louco? Quando eu falei isso, eu não tirei. Foi o mérito de ninguém. Tá suave, eu sei que todo mundo é importante. E que todo mundo é um ser humano também. Mas aí, pra mim que eu vou ficar escutando. Baixaria e participaria. Zé bovinho toda esquina tem. É, toda esquina tem por isso que eu gosto do hip hop. Mano, por aqui que eu dou um show. Afinal de contas, em toda esquina vai rolar um zé bovinho. Mas não é em toda esquina que cê encontra meu flow. Quando eu gosto do hip hop, por aqui meu mano. Olha na moral, seu suor tá com calor. Olha na qualquer esquina que se encontra o meu flow. Mas vendo baratinho que o spike é cabelo. Cê roda de tá ligado que eu vou te bater. E agora, meu parceiro, você nunca aqui existe. Claro que qualquer esquina eu nunca vou encontrar o seu flow. Porque na rua o seu flow não existe. E agora eu vou botar pra você. Tá ligado que o Prado vence seu terror. Claro que eu não encontro o flow do spike na rua. Eu só encontro história de pescador. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Ative o sininho pra receber todos os vídeos. E todas as notificações, rapaziada. Irei trazer vários temas aqui para o canal. Flow, bate-voltas. Os melhores fatalities, rapaziada. Os melhores punchlines aqui dos MCs. Tamo junto. É nóis. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal. E meu solo HD, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou.